Ivan Valente, doutor Biali, um minuto. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu quero registrar aqui o centenário da cidade de Brodowski, São Paulo, cidade turística, onde nasceu o Cândido Pordinário, onde nasceu várias outras personalidades do nosso país. Estive lá no domingo, participei de uma festa cívica muito bonita, com desfile de escolas, estive com o prefeito Elvis Ciarreta Carreira, com o seu vice, Nelson Luiz Borges, com os vereadores Wilson Leiteiro, professor Calef, Beto Enfermeira e Brás. Uma festa bonita, onde as escolas desfilaram, o exército se fez presente, levando lá dois veículos militares, o Urutu e o Cascavel, hoje já recuperados, mas ainda servindo para essas festas cívicas. E foi muito interessante, porque ver retomar todas as obras do Pordinário, que foi o homenageado maior desse centenário, e recebi uma medalha comemorativa do centenário, cedida pela família do Pordinário, uma medalha com um brasão da cidade, feito pelo próprio Pordinário. Era isso que eu queria registrar. Muito obrigado. Obrigado.